Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a mais um TT News. E preparem-se, porque o mês de Junho também foi em cheio. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Bem, vamos começar pelas notícias aqui da casa. Tal como anunciámos no TT News de Maio, agora em Junho, deu-se a estreia do novo canal do Sérgio Ramos aqui do TT. O seu novo canal chama-se O Guardião Católico, onde o Sérgio irá abordar a obra de Tolkien utilizando a chave católica de interpretação. No mês de Junho já tivemos diversos vídeos, por isso eu não vou alongar mais. Passem por lá, vejam todos os vídeos e deixem lá o vosso carinho. Ah, eu vou deixar já aqui uma ressalva no início do vídeo. Todos os vídeos que eu vou falar aqui, todas as notícias, artigos, produtos, tudo o que eu falar neste vídeo e em todos os outros, os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de inscrição. Assim, não tenho de estar sempre a dizer. Pessoal, se quiserem saber mais sobre isto, o link vai estar aqui em baixo na caixa de inscrição. Pessoal, se quiserem ler a notícia, o link vai estar aqui em baixo na caixa de inscrição. Vão estar todos aqui em baixo na caixa de inscrição. O Sérgio participou também na live do Instagram da página Tolkienianos. Na live participaram o Sérgio Ramos e a luma Cecília, que é a administradora da página, e o tema foi as fake news sobre Tolkien. Lá, eles responderam a diversas dúvidas, esclareceram algumas dessas fake news. A live ficou gravada no Instagram, por isso se perderam, podem ir ver. O Sérgio também participou no podcast da Taverna Online, um podcast sobre RPG, jogos de tabuleiros, jogos de cartas, e o tema foi, claro, Tolkien. O podcast foi dividido em dois, J.R.R. Tolkien, vida, e J.R.R. Tolkien, obra. É claro, não podia deixar de mencionar aqui a nossa live do TT com o mestre Ronald Kirmes. Se não viram essa live, onde é que vocês andam, pessoal? A live teve 3 horas e podíamos ficar mais uma ou duas se o César não estivesse a morrer de sono. Falámos sobre a vida e obra de Ronald Kirmes, sobre a sua família, como é que ele conheceu Tolkien, como é que ele começou a trabalhar nas obras de Tolkien, tudo isso. Por isso, pessoal, vão ver a live, está incrível. E agora vamos para as notícias mais esperadas de todos os meses, que são as notícias sobre a série do Senhor dos Anéis da Amazon. Então, no Daily Mail, este mês, saiu uma notícia onde se falava que membros da série, membros da equipa da série, tinham ficado presos na Nova Zelândia. Uma dessas pessoas foi Morfie Clark, a atriz escocesa que irá interpretar Galadriel. A atriz está na Nova Zelândia desde outubro e, devido a toda esta situação da pandemia, ela ainda não pôde regressar a casa. Pensa-se que só poderá regressar a casa agora em outubro, daqui a uns meses, que será também quando irá coincidir com a estreia de um filme onde ela participou, Saint Maud de Rose Glass. A atriz falou também que está a ser uma experiência extraordinária participar na série e diz que a imaginação de Juan Baiona é de deixar cair o queijo, de ficar de queijo caído, é assim que se diz, de boca no chão, de queijo caído. Nós usamos esta expressão aqui em Portugal, que vocês também usam. Estou confusa. Pronto, é de ficar de queijo caído. Eu acho que está correto. E ela diz também que a imaginação de Juan Baiona é selvagem. Morfie Clark elogiou também Jacinta Ardern, que é a primeira ministra neozelandesa, devido à situação da pandemia que se viveu na Nova Zelândia, visto que eles começaram logo o confinamento rapidamente e conseguiram controlar mais ou menos a pandemia com sucesso. Foi também revelado do New Zealand Herald que a série deverá retomar as gravações em julho. Foi revelado há uns meses que a série, depois de gravar os dois primeiros episódios, iria entrar em hiato. Mas, uma vez que eles tiveram de parar, obrigatoriamente, foram forçados a parar devido à pandemia, esse hiato foi cancelado. A BGT Actors, Models & Talent, uma agência de talento, tinha partilhado em outubro nas suas redes sociais que estava à procura de figurantes, de pessoas que tivessem características estranhas. Agora, passados estes meses todos, eles voltaram a republicar essa partilha que tinham feito em outubro a dizer, casting urgente. Eles precisam urgentemente de pessoas que estejam a viver em Auckland. E, tal como as pessoas que eles pediam em outubro, são pessoas com o mactilar de cima, sei... Com queimaduras na cara, com membros compridos e magros, com as maçãs do rosto cavadas, cicatrizes ou linhas no rosto, orelhas para fora, narizes grandes, olhos grandes ou pequenos, pessoas sem membros, com rostos magros. Bem, até tem lá a frase, do look unusual, ou seja, a tua aparência não é vulgar. Pelos vistos, eles, quando fizeram esse casting em outubro, não conseguiram avanjar pessoas suficientes ou devido a esta situação da pandemia, tudo foi atrasado. Podem participar no casting, pessoas entre os 18 e os 65 anos, de ambos os sexos e de todas as etnias. Falando também na Nova Zelândia, e eu esqueci-me de referir isso no TT News passado, o set do Senhor dos Anéis de Hobbiton, que está aberto ao público para visitas, voltou a reabrir no fim de maio, início de junho. E agora vamos passar às novidades que temos em relação a livros. São muitas. Vamos começar por aquela que foi a revelação do mês. Revelação essa que, pelos vistos, não era intencional. Informação esta que é um suposto 14º volume de A História da Terra-Média. Digamos assim, o livro irá se chamar, pelos vistos, The Nature of Middle-Heard. Eles aqui consideram o Contos Inacabados não um volume 0, mas como se fosse um volume 13, sendo que este é um 14º volume, não oficial, do History of Middle-Heard. Mas o que é que este livro irá conter? Neste livro irão ser publicados, pela primeira vez, escritos que Tolkien escreveu e produziu no final da sua vida. Rondam desde cerca de 1959 e 1973. Vai também conter escritos não publicados sobre a natureza da Terra-Média, quer a natureza natural, a histórica, como também natureza metafísica. Muitos destes textos vão ser parecidos, semelhantes, vão ter ligação com textos já publicados nos Contos Inacabados e também com textos que estão publicados nos volumes finais do The History of Middle-Heard. Muitos destes textos também contêm informações sobre as terras, fauna e flora de Númenor e também sobre a vida dos Númenorianos. Nós, recentemente, lançámos aqui um vídeo no TT sobre a flora de Númenor, gravado pelo Filipe. Vocês podem conferir esse vídeo, que está muito completo com a informação que temos até agora, ou acessem diretamente a playlist que temos aqui de Númenor. Então, quem irá editar este livro? Este livro irá ser editado por Karl Hostetterd. O próprio Christopher Tolkien, já com sete idade, antes de falecer, enviou ao Karl Hostetterd escritos que ele achava que tinham potencial para serem trabalhados e para serem publicados. Já viram? Este senhor tem a confiança de Christopher Tolkien. Quem é Karl Hostetterd? Karl Hostetterd nasceu em 1965, é um membro da Elvish Linguistic Fellowship, ou seja, uma sociedade linguística élfica, é autor de inúmeros artigos sobre a linguística, sobre as línguas de Tolkien, é editor em dois periódicos, no Vinyar Tenguar, e no periódico online TenguST. Christopher Tolkien já tinha enviado a Karl Hostetterd e a outros tolkienistas, escritos sobre a linguística da Terra-média, escritos estes que eles organizaram e publicaram em dois periódicos, no Vinyar Tenguar, e no periódico da Elvish Linguistic Fellowship, que se chama Parma Eldalamberon. Este livro está previsto sair dia 27 de maio de 2021, em capa dura, e com cerca de 400 páginas. Vamos continuar com os livros dia 25 de junho, saiu também a edição de The Fall of Gondolin, A Queda de Gondolin, o original em inglês, saiu a sua versão em paperback, que é tal e qual com a versão que já temos em hardcover, que é com as ilustrações de Alan Lee. No TT News 45 falámos lá de novas edições inglesas que iriam sair dos livros de Tolkien. Falámos num box ilustrado por Alan Lee, que iria conter O Hobbit e O Senhor dos Anéis, livros esses que vocês podem comprar em separado, e agora já temos mais imagens sobre esse box, sobre as capas dos livros, sobre as ilustrações interiores. É lindíssimo! E também falámos lá no TT News que iria sair uma nova edição dos contos inacabados, Unfinished Tales, também no original em inglês, para celebrar os 40 anos da sua primeira publicação. Esse livro vai ser ilustrado por Alan Lee, Ted Nesmith e John Howe. E também já temos imagens da capa e da contracapa. A capa é esta bela ilustração de Alan Lee, de uma armada de Númenor. E na contracapa, temos uma ilustração de John Howe, de um Nazgul no Shire, no Condado. Pelos vistos, as ilustrações de Ted Nesmith serão apenas no interior. Iremos também ter uma nova edição em paperback do livro A Secret Vice, um serviço secreto. O livro este, que saiu em 2011, foi editado por Dimitra Fimi e Andrew Higgins. A Secret Vice foi uma palestra que Tolkien deu em 1931. Essa palestra está contida no livro The Monsters and the Critics. Dimitra Fimi e Andrew Higgins retiraram essa palestra desse livro e publicaram uma versão anotada e comentada apenas dessa palestra, dando origem a este livro. Como disse, irá ser lançada uma edição em paperback deste livro e foi a própria Dimitra Fimi que publicou na sua página do Facebook. Temos uma capa diferente e esta edição contém revisões. Foi também anunciada qual será a capa e contracapa dos Contos Inacabados da versão brasileira da nova edição brasileira de Os Contos Inacabados. Esta edição irá conter a tradução antiga de Ronald Kirmes, mas ajustada à nova nomenclatura. O livro já está em pré-venda, por isso já sabem, se quiserem adquirir o livro, podem adquiri-lo através do nosso link do TT. Vai estar aqui em baixo na caixa de descrição. Foi também lançado, dia 9 de junho, o livro The Worlds of Tolkien por John Garth. John Garth já tinha lançado o livro Tolkien and the Great War, Tolkien e a Grande Guerra. Este livro é sobre os lugares do mundo primário que inspiraram a Terra-média. O livro vai conter mais de 100 imagens, ilustrações do próprio Tolkien, ilustrações de outros ilustradores, vai-te conter mapas e também fotos atuais de como podemos encontrar esses lugares hoje em dia. Aí no Brasil foi também anunciado que dia 10 de agosto vai sair o livro O Senhor dos Metais. Como todos sabemos, Tolkien teve muita influência em diversas bandas de rock, em diversas bandas de heavy metal também. Este livro irá então falar sobre a influência de Tolkien nesses estilos e nessas bandas. Agora vamos passar para os jogos. Este mês foi também anunciado o novo jogo para o telemóvel, para o celular do Senhor dos Anéis. O jogo chama-se Lord of the Rings Rise to War. A Warner Brothers Games anunciou dia 15 de junho este jogo em colaboração com a NetEase. Jogo este que vai ser um jogo, lá está, para o telemóvel, para o celular e será um jogo de estratégia. Neste mês também tivemos uma grande revelação sobre um jogo que nunca chegou a sair. John Burton, que é um dos fundadores da TT Games, a TT Games, sim, a nossa empresa aqui do TT, de jogos, por isso é que nós somos ricos e famosos, que é a empresa que normalmente lança os jogos dos leques. Temos o jogo do Senhor dos Anéis e o jogo do Hobbit. Supostamente, a TT Games iria lançar um jogo chamado Traveler's Tales, os contos do viajante. Em 2008, a TT Games começou a desenvolver este jogo. Jogo este que iria ser inspirado nos filmes de Hobbit, onde estavam envolvidos Peter Jackson e Guilherme Del Toro. John Burton comentou também que ele próprio se dirigiu à Nova Zelândia, na altura, para falar com Peter Jackson e Guilherme Del Toro sobre o jogo e eles até acharam que era uma boa ideia. Mas, como os filmes do Hobbit ainda não tinham saído, foi criada uma demo deste jogo, mas inspirada nos filmes do Senhor dos Anéis. Demo esta que custou um milhão de dólares. No mês de junho, John Burton partilhou dois vídeos a explicar toda esta situação. Num desses vídeos, temos um gameplay do nível completo do jogo. A demo do jogo tinha quatro níveis completos que se poderiam jogar, que são Crossing, de Horwell, que é atravessando o Fonte Gris, aí na nova tradução do Brasil, Deep Hollow Woods, as florestas de Concapo Fundo e este é o nível onde temos, então, esse gameplay completo que está no YouTube. Tínhamos também o nível completo em Isengard, onde temos a luta entre Gandalf e Saruman e também em Casa Doom, em Moria, onde temos a luta de Gandalf com o Balrog. Tínhamos também cinco demos de Rivendell, a Valfenda, no Shire, Condado, Weathertop, Monte do Tempo, a Batalha da Última Aliança e também a Hammond Hand. O jogo acabou por não ter luz verde, mas como vocês poderão ver nas imagens, o gameplay que temos nas imagens foi jogado numa Xbox 360, que é uma consola que foi lançada em 2005. E como vocês poderão ver, as imagens são muito boas. O jogo parece algo realmente diferente de todos os jogos que temos, baseados no Senhor dos Anéis e no Óbito. Eu Fico Triste, foi uma dama ao cara e acredito que teria sido um jogo incrível. Mais incrível se fizessem esse jogo não do Óbito, mas sim do Senhor dos Anéis, porque estes gameplays, como vocês podem ver, meu Deus, eu vou deixar lá está os links dos dois vídeos para vocês terem o acesso completo a toda esta informação. Mais notícias aí no Brasil. O dublador, dobrador, como nós dizemos aqui em Portugal, nós dizemos dobragem, não dublagem. O Endel Bezerra, que foi quem dobrou, foi quando dublou, confusa. O Sam, na trilogia do Senhor dos Anéis, aí no Brasil, fez uma live, como agora está na moda fazer live, ele fez uma live com outros dubladores do filme do Senhor dos Anéis, aí no Brasil. Nessa live, ele juntou os dubladores, os dubladores de Frodo, Gandalf, Merry, Pippin e Gollum. Agora uma notícia menos boa, mas que também já era esperada, neste mês de junho, iria dar-se o segundo concerto do Senhor dos Anéis, da banda sonora, aí em São Paulo, no Brasil. Estava marcado para dia 25 e 26 de junho, em São Paulo, e foi adiado para 30 e 31 de janeiro de 2021. Vamos falar de colecionáveis e figuras? Vamos sim, não podia ser um TT News sem termos um bonequinho novo. Então, no mês passado, falámos que a Asmus Toys ia lançar uma nova boneca da Galadriel e não tínhamos imagens. Mas agora sim, já temos imagens e eu vou deixar, claro, o link do produto aqui na caixa de descrição. Como podem ver, a Galadriel parece um pouco uma Barbie. E também, como a Comic Con deste ano, de San Diego, foi cancelada, a Weta Workshop faz lá sempre revelações de produtos. Então, a Weta Workshop decidiu fazer online um evento que se chama Winter War Mop, onde eles vão revelando as figuras que iriam ser, lá está, reveladas na Comic Con. Eles então revelaram dois novos mini-epics que temos do Smog, que não é assim tão mini, e temos um novo mini-epic do Gollum, com dois coelhinhos mortos. E também vai sair esta estatueta do ataque em Weathertop, onde vemos o Rei Bruce, o Witch King, a atacar Frodo. Olhem para estes detalhes. E para acabar o nosso CT News, temos aquela que foi, acho que a maior das notícias este mês, apesar de negativa, tivemos a morte do ator Ian Holm, o ator que tinha 88 anos, e que morreu devido às complicações do mal de Parkinson. O ator interpretou Bilbo nas trilogias do Peter Jackson, e também interpretou Frodo na adaptação da rádio da BBC em 1981. Eu quero deixar aqui três homenagens. A primeira delas é a homenagem que Peter Jackson fez, a Ian Holm. A homenagem é esta, que está em inglês, que o Gustavo aqui do TT traduziu, o Ricardo deu voz a essa homenagem, e o Felipe fez toda a edição, e temos aqui um belo vídeo então em homenagem a Ian Holm, o TT Extra 122. Temos também esta homenagem de Alan Lee, que ele partilhou na sua conta do Twitter, esta sua ilustração dos portos cinzentos. A conta oficial do Lord of Rings on Prime partilhou também então esta imagem do ator, com este pequeno texto. Neste mês tivemos dois aniversários, tivemos o aniversário da Priscila Tolkien, a filha mais nova, e a única dos quatro filhos, que ainda está viva de Tolkien, celebrando agora em junho 91 anos. E também no último dia de junho celebrou-se o aniversário de Martin Choukas, eu acho que é assim que se pronuncia, o ator que deu vida a Celeborn, o marido de Galadriel, na trilogia do Peter Jackson. O ator nasceu a 30 de junho de 1966, completando 54 anos. E é isto pessoal, mais um mês encerrado, um mês cheio de notícias. Vocês lembram-se quando os TT News começaram há uns meses e havia muito poucas notícias para falar, tínhamos praticamente duas, três notícias sobre a série e pouco mais? Mas pronto, é sempre bom termos estas notícias todas e é uma honra poder partilhá-las com vocês. Temos sempre, acho eu, notícias que agradam a todos os tipos de público, por isso gostamos sempre de trazer tudo aqui direitinho para vocês. Por isso, já sabem pessoal, se ainda não fizeram, deixem like neste vídeo, comentem em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam as nossas redes sociais, sigam o nosso blog, juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde e sigam também as páginas parceiras do canal. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando artigos ou subscrevendo a Amazon Prime Video através dos links do TT. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal e também se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas dos nossos vídeos. Todos os links e todas as informações, tudinho, vai estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri